Olá, chega mais, está entrando no ar mais um Radar ao Vivo pelo Sinal Digital da TVE, também pelo site tve.com.br e nos acompanhe pela nossa página oficial no Facebook, é o facebook.com.br RadarTVS, se você não passou por lá, dá aquela passada para dar aquela curtida. Hoje no programa teremos o nosso quadro Seleção com bandas que emplacaram um hit apenas. Eu converso também com o professor Marcos Pinto sobre a oficina de mangá e cartum que acontece no próximo domingo na Casa de Cultura Mário Quintana e tem trabalho novo do músico e compositor Diego Medina chegando na área e realizando a nossa trilha sonora musical do programa de hoje. Estamos recebendo a banda lá da Argentina, Banda Cruzas. Marcos Pinto, Marcos Pinto Em estes tempos, onde se acee minha fé Uma nuvem espesa, em ti me atodo a minha fé E aqui estou, esperando-te novamente Salir de meu corpo e arrepender Me entumeciou Al sentir esse resplandor Humo tibio e dulce Me regociou em teu sabor E aqui estou, adorando-te intensamente Salir de meu corpo e arrepender Descubar-te Nueva mente Descubar-te E aqui estou, adorando-te Descubar-te E aqui estou, adorando-te Descubar-te Descubar-te E aqui estou, adorando-te Intensamente Salir de meu corpo e arrepender A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa oficina que o senhor vai ministrar no próximo domingo, lá na Casa de Cultura, é uma oficina que já existe há muitos anos, né? Muito tempo. A gente se encontrava antes em outros locais, inclusive no Centro Municipal de Cultura, aqui embaixo. É aqui que eu estou falando, é logo aqui embaixo, no Pé do Morro. Agora a gente está lá na Casa de Cultura, no quinto andar. Para quem entra, é na ficha da biblioteca Lucília Mince, onde é que é a ludoteca. Onde é a antiga ludoteca, no quinto andar, lá. O pessoal continua se encontrando para jogar lá, esse domingo agora, então vamos encontrar lá para trabalhar só sobre mangá e sobre cartoon. Professor, o que vai ser abordado nessas oficinas? As pessoas que querem participar, tem algum pré-requisito para participar da oficina? É, para quem está começando, que eu vou estar dirigindo esse tipo de coisa, e para quem já tem um pouquinho de experiência e quer tirar dúvidas sobre alguma coisa. Então, na primeira parte da oficina, nas duas primeiras horas, vai ser para quem está começando. Desenho da figura humana, desenho de rosto, desenho de mãos, desenho de cabelos, ou seja, como caracterizar seu personagem, no estilo para mangá ou para cartoon. Legal, a gente está vendo algumas imagens ali, professor. Ah, aquele ali é um dos que eu andei fazendo. Professor, qual a diferença de cartoon e mangá? Tem uma diferença básica entre os dois estilos? Se for em termos de estilo, mas se a gente for em termos de história, o pessoal vai me crucificar. O mangá e o anime é o cartoon que se desenvolveu no Japão, ou seja, é um desenho mais estilizado, é um desenho que não é necessariamente realista, mas que tem uma característica muito própria, que a gente consegue conhecer como mangá. Mas como é que ela vai na função? Assim como tem vários estilos de cartoon, você pega as coisas que você vê rolando por aí, desde a família do laboratório de Dexter, meninas super poderosas, padrinhos mágicos, aquele traço mais quadradão, cartoon retrô, ou uma coisa mais arredondada, como Hora de Aventura, ou Steven Universe, você vê vários estilos. Assim, no mangá tem vários estilos. A única coisa, talvez, que seja um pouquinho diferente, assim, da maneira que a gente entende como mangá e cartoon no ocidente, é que no Oriente, o mangá, ele tem para vários públicos. Não é só para um público criança ou público adolescente. Tem mangá para adulto também. E que não é necessariamente impróprio para menores. É uma questão de temática, só. Sim, como histórias da Marvel, dos super-heróis. Exato. Mas é muito variado. É muito variado. É uma forma, vamos dizer, uma forma de literatura. Aqui não correu aquele risco de acontecer nos anos 50 de transformar quadrinhos em uma coisa vilanesca. Não. Lá rolou. Lá rolou de boa. Lá rolou de boa. E, hoje em dia, é um fenômeno que está universal. Com a internet só, ficou mais fácil de se encontrar. Legal. Por falar em internet, para encontrar a oficina, professor, eu sei que o senhor roda o estado inteiro, né? Eu dou olho em um monte de cidades. Então, o que acontece? Eu aproveito para, em cada cidade que eu faço, criar uma atividade aberta para o público, para o pessoal se encontrar e se estimular a produzir. Porque, às vezes, eu encontro gente que escreve, quer saber quem é, eu encontro quem desenha. Quem desenha, quem faz arte final. E formar pequenas equipes também. Então, eles já ficam sabendo como é que funciona a produção de quadrinhos. Que até o roteiro de uma história em quadrinhos, ele é, propriamente, um rascunho de uma história em quadrinhos. Então, você vai dizer que tipo de quadro você vai utilizar, qual é o ângulo de câmera virtual que você vai colocar, plano geral, plano médio, essas coisas todas. Então, o roteirista tem uma certa noção do que faz, apesar de que não seja ele que esteja desenhando. Sim, mas para dar um direcionamento. Exato, e eu crio essas oportunidades para o pessoal se encontrar. A gente tem uma página no Face que fica mais fácil saber onde é que eu estou cada dia da semana. Está aparecendo na tela aí, é o facebook.com.br curso de quadrinhos. Vamos passar o serviço, então, aqui para finalizar. Dia 18, domingo, a partir das 13 horas, das 13 às 18 horas. Das 13 às 18, o dia todinho lá. É só chegar. Levar papel e caneta, se não tiver também não tem problema. Lápis, borracha e papel. Se não tiver, eu sempre levo algum extra. Mas leva um pouquinho. Ah, e leve os desenhos de vocês que eu quero dar umas dicas também. Ah, legal, legal. Aí se descobre novos talentos também, né, professor? Isso é uma força para o pessoal que está começando. Está certo. Professor, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Legal, legal. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais cruzas tocando ao vivo aqui no Radar. Legal, 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 legal A CIDADE NO BRASIL 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 O céu não vem, já não tenho mais color, já não tenho mais color, já não tenho mais color. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá aí, essa foi a Banda Cruzas vindo lá da Argentina. Galera, muito obrigado. São zera, bons shows lá ser esse sábado. Obrigado, valeu. Graças, graças. Tem banda nova no cenário porto-alegrense, a Ansiedade. É isso mesmo, Ansiedade. Novo projeto Diego Medina, ex-video hits e outras coisaradas mais aí que ele apronta por aí. O cara já se juntou com o Breno de Nápoles, o Carlos Ferreira e o Fuck the Zeitgeist e largaram o clipe na rede. O álbum com 15 músicas está prometido para depois de amanhã, dia 15 de março. A gente vai ficar por aqui com o som da rapaziada da Ansiedade. E amanhã tem mais Radar ao Vivo, 6 da tarde, aqui na TVE. Beleza? Vem aí o consumidor em pauta. Tchau. Compromisso de fazer letrar pro disco Eis que lembro de sua história E o fogo aceite na memória Agora eu venho e me lembrando Dessa fonte que é a fama Pela santa seleção Pelo verde, nessa chama Pela paz que não me engana Ela sabe que me engana Mas a fonte é carne e Deus A força que a gente ajuda Lá vai ser Ele está no fim Mas a fonte é a fama E se lembrou E se lembrou E como se fosse jargon Como se fosse jargon Como se fosse jargon Então se fosse jargon Não há o que temer Já vivi e fiz viver Um tronco a flutuar Um tronco a flutuar